Olá, paz seja contigo, tudo bem? Eu sou o pastor Sidney Luiz, muito feliz por ter você aqui no nosso canal. Vou deixar aqui mais uma palavra de Deus para o teu coração, para abençoar a tua vida. E se abençoar você, compartilhe com alguém no Facebook, no WhatsApp, mande para um amigo, tenho certeza que Deus vai abençoá-lo também. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Se inscreva em nosso canal, clique aqui, está vendo o vermelhinho aqui embaixo? Clique em inscrever-se e você vai fazer parte dessa família que tem levado a palavra de Deus em todos os lugares. Juntos nós somos mais fortes. Um forte abraço no amor do Mestre. Quero trazer a memória, sou aquilo que me dá esperança, é um segredo enorme de sucesso, está na palavra de Deus. Então, procure criar essa paz e viver em paz. O que Jesus disse sobre a paz? Deixe-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Ele deu para você a paz, então a paz é sua. Por que a gente não fala Pai do Senhor, irmão, a nossa igreja? Tudo bem, pode falar Pai do Senhor, Pai de Deus, Pai de Cristo, graça e paz e um... Fica à vontade, ninguém vai para o céu ou para o inferno porque falou diferente. Mas por que que nós só falamos Pai seja contigo? Porque nós oferecemos para as pessoas a paz que nós temos, que nós vivemos, que Ele nos deu. Ele disse assim, chega em uma casa a desejar a paz e se a pessoa não quiser a paz, voltará para você. Porque ela é tua, a paz é tua, não negocie com o diabo e não deixe ele roubar a tua paz. Tem gente que perde a paz logo cedo, porque vai lavar lá a frente da calçada e a vizinha levantou mais cedo, lavou a dela e deixou uma sujeira lá perto da sua casa. Aí você já fala, vizinha dos infernos, vou botar o seu nome lá na boca do sapo, eu vou amarrar. Aí você lembra que você é crente, fala, então eu vou colocar na mão de Deus, você vai cair com a boca no pó. Um Deus vingativo e terrível. Tem umas pessoas que tem um Deus estranho, né? Calma. Fique em paz. Fique tranquilo. O grito é exatamente o vento que apaga a chama da inteligência. Então fique em paz. Irmãos, talvez dos conselhos para você deixar a bagagem e ficar mais leve, eu vou te ajudar com um exercício prático agora. É, desenvolva o seu senso de humor. Quem aqui tem senso de humor? Diga, glória a Deus. Tem gente que você brinca, ela já te xinga. Não tem senso de humor. Jesus tinha um senso de humor maravilhoso. Se você for olhar a Bíblia direitinho, você vai ver que Jesus tinha um senso de humor fantástico. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso é engraçado. Não que a agulha seja agulha, né? Eram as portas lá, mas mesmo assim, ele fazia umas comparações interessantes. E Provérbios 17 e 22 diz, o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então, irmãos, por isso que eu sempre digo, rir, sorrir, ainda é um remédio fantástico. Você precisa rir mais. Fala para o irmão que está do seu lado. Você precisa rir mais. Está muito sério. Vamos aprender a rir? Faz assim com a mão, com as duas. Acha a sua dobrinha. Ai, pastor, eu não tenho dobrinha aqui, é tanquinho. Pega na dobrinha do irmão, então. Acha a sua dobrinha. Com as duas, achou a dobrinha? Isso é técnica, irmão, para aprender a rir. Agora, você vai fazer o seguinte, quando eu falar, você vai chacoalhar a dobrinha e emitir som, assim, ó. Ha, 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 ha. Aí, você vai aumentando a dobrinha e vai rindo. Vai lá, vai. Um, dois, três, vai. A irmã de Auxílio não precisa nem dar dobrinha. É a bênção. Sorria sempre. O humor é o óleo que lubrifica a engrenagem, as engrenagens do relacionamento. Então, ria sempre. Tenha bom humor. Olha, irmãos. Eu separei aqui uma lista. Benefício terapêutico do humor. É... De forma científica, vamos dizer assim. Ele atua como analgésico. Melhora a circulação. Regula a pressão arterial. É um exercício aeróbico. Cinco minutos de risada equivale a quarenta e cinco minutos de exercícios leves. Massageia os órgãos internos. Reforça a defesa e previne doença. Alivia o estresse e a fadiga. Libera a endorfina, o hormônio da felicidade. Promove o alívio muscular e o bem-estar. Calma se apoiar. Calma se apoiar.